A CIDADE NO BRASIL Olha como ela está machucada aqui. Eu acho que ela está atropelada. Ela está magra, gente. Olha isso. Olha esse pescoço firme. Está saindo bastante sangue da boca dela. Essa aqui é sangue. A gente está aqui. Vamos ver se é atendida já. Isso aqui parece muito horror. E ela sempre submissa. Está vendo? Está muito sangue. Vai sair aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. E aí a doutora Teisa vai mandar agora para o Rodrigo. Vai analisar. A gente já vai medicar. Foi um amorzinho fazendo o RX. Super bozinho. Estou deitadinha aqui. Ai, menina. Nossa, a Rita é muito amorosa. Menina linda. Oi, meu amor. Puxa, levantou. Olha esse rabinho que não para. Que coisa linda. Olha, tem alguém que já está engordando. É? Você já está engordando, amor? Esse rabinho. Esse rabinho. Pum, 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 pum. Ai, gente. Eu estou aqui, ó. Deitadinha. Bebe, meu amor. Está super quentinha. Cadê o rabinho? Senhora, você não quer deitar na tua caminha? Você quer carinho, né? Você quer carinho. Está tudo bem, viu? Está tudo bem. Mas difícil já foi? Então, vamos fazer a caminha pequena. O que é isso? Como você conseguiu? Não tem problema, não tem problema. Essa é uma de gominha gata. Ai, que lindo. Também ela vai dar um rodinho. Nossa, a respiração dela tá outra, não é? Vai, vai. Ai, meu Deus. Que lindo, é verdade! Ai, que lindo, tá? Que amor, meu Deus. Que amor. É, colocando assim, ó. É, ó, já apapou, ó, me pôr beijinho, ó, meu Deus, ó, tá meio a botinha, tem que limpar, né? E aí, você levantou, Rita, 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 fala, eu sei que meu nome é Rita, Rita, olha lá, coisinha linda, gente, Rita. Ah, obrigada, pra não ficar ali. Tá confortávelzinho? Nossa, ganhei beijo. Nossa, quanto beijo. Que levadinho que não para. Olha, como vê, você tá linda. Olha, como vê, você tá linda. É, esse aqui é da mesa dele. Nossa, limpeza de pele. Nossa, limpeza de pele. Olha a boca dela, que linda. Não tem mais a mesina. Nossa, limpeza de pele. O que é isso, papi? O que é isso, papi? O que é isso, papi?